A pandemia trouxe enormes dificuldades para o nosso país. E uma questão que nos chama a atenção, que nos preocupa muito, é a violência contra as mulheres. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, ano passado, 2020 foi o ano, nos últimos 10 anos, que mais teve estupros. Foram quase 2 mil estupros em um ano. É muito mais difícil uma mulher sair da situação de violência se não houver um aparato público do Estado, da sociedade, com políticas públicas, constituindo uma rede de solidariedade para a mulher sair do ciclo de violência. Então nós, que não somos governo, que não temos orçamento, mas nós somos coordenadores desse movimento mundial da ONU Reforchi e nos sentimos na obrigação de apontar um caminho. E conseguimos com muito diálogo a campanha da Máscara Roxa, a grande referência nacional de uma política pública efetiva, uma coisa discreta, que está funcionando já há mais de um ano, aqui no nosso Rio Grande do Sul. Seis redes de farmácia, hoje nós temos 1.500 farmácias, que nós denominamos Amiga das Mulheres, identificamos elas com um selo roxo que vai na porta, que é justamente para as mulheres chegarem e ver que ali é uma porta aonde ela pode pedir ajuda. Fizemos um treinamento online, os atendentes das farmácias, para que quando uma mulher chegar e pedir a máscara roxa, acho que é a senha, ela saber que essa mulher está precisando de atenção e de ajuda. Porque a mulher muitas vezes não faz denúncia também com medo de ser vítima da sociedade, do preconceito, da discriminação. Então ela chega no atendente e pede máscara roxa. O atendente discretamente dirá a ela que o produto está em falta e vai fazer um cadastro para comunicá-la assim que o produto chegar. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul disponibilizou o número do WhatsApp especificamente para esta campanha. Fica ligado 24 horas e o atendente então pede a essa mulher o nome, o endereço e dois números de telefone para contato. Por que dois? Porque normalmente o telefone da vítima, o agressor também faz a vigilância quando não está de posse do aparelho. Então o número de um conhecido, da mãe, do filho, de uma amiga é importante. A partir daí a Polícia Civil aciona a rede constituída nesta campanha e entre as ajudas que pode pedir, se for necessário, é acionar a brigada militar que está presente em todos os municípios do Rio Grande do Sul. Se preciso for, vai na casa dessa mulher vítima tirar ela desta condição. Já teve várias denúncias de muitos municípios gaúchos, inclusive prisões em flagrante. Os agressores de mulheres, os machistas, eles precisam se sentir aquados, encurralados. E isso a gente faz com muita força e com muita unidade de contribuir com a diminuição da violência contra as mulheres. Apresentei um projeto e transformamos em lei. Aprovamos na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, sancionada pelo governador. Portanto, amigos e amigas, se no seu município não existem farmácias Amiga das Mulheres, ou se você é proprietário ou proprietária de uma farmácia e queira que ela seja este local, Amiga das Mulheres, entre em contato conosco. Vamos ampliar nossa rede e vamos ver o nosso Rio Grande do Sul nessa grande parceria entre o poder público, setor privado e envolvimento social acabar com a violência contra as mulheres.